E aí pessoal, beleza? Este é o canal Coleção Paralela, sou o Rodrigo e este é o famosíssimo mestre do terror. E hoje a gente traz um vídeo naquele formatinho que eu adoro fazer. Não chega a ser um vídeo de aquisição, não é um unboxing, mas é, vamos dizer assim, um vídeo em que eu mostro novas edições chegando ao canal. Há um tempo atrás aí eu fiz um vídeo, era quadrinho a troco de pinga. Falei inclusive que talvez virasse quadro no canal, eu estava pensando em fazer um quadro no canal. A ideia era mostrar quadrinhos que eu adquiria de maneira aleatória por valores muito baixos e que eu adquiria sem saber o que estava chegando. E depois de adquiridos eu via o que era bom, o que não era, o que eu ia ficar, o que não. Este daqui é tão quadrinho a troco de pinga que eu não paguei nada por esses quadrinhos que eu vou mostrar aqui. Isso foi uma espécie de troca. Eu reuni uma certa quantidade de quadrinhos dos quais eu não desejava mais, que eu não queria. Eu mandei para o meu amigo Seu João para que ele decidisse se ele tinha ou não utilidade para esses quadrinhos e em contrapartida ele fez o mesmo. Ele me mandou uma certa quantidade de quadrinhos para que eu também avariasse se eu queria algum ou não. Aqueles que eu quiser eu vou reter comigo, aqueles que eu não quiser eu vou presentear alguém, vou fazer alguma coisa. Na verdade já tem uma parte desses quadrinhos porque nesse vídeo eu já olhei, tá? Os quadrinhos desse vídeo eu já olhei, eu já vi o que são. Diferentes daquele vídeo primeiro do quadrinho a troco de pinga que eu não sabia o que estava chegando. Este vídeo eu vi. Este vídeo eu vi é ótimo, né? Estes quadrinhos eu vi, eu sei o que tem aqui e eu já dei mais ou menos direcionamento. Tem uma parte desses quadrinhos que já está comprometida a ir para determinadas pessoas e uma parte eu já estou interessado em ficar. Eu deixei eles aqui separadinhos, bonitinhos, para ir mostrando. Vou tentar fazer um vídeo rápido, vou tentar não demorar demais. Andei e já me demorando muito em alguns vídeos que eu fiz por aí. Vou tentar ser mais rápido nesse. Começa com um pequeno lote de esmilinguido, né? Esmilinguido já apareceu aqui no canal num lote do quadrinho a troco de pinga e depois virou vídeo solo e aqui veio alguns quadrinhos, ó, do esmilinguido. Estes são quadrinhos que fazem parte daquilo que eu falei que já tem dono, né? Nós já temos uma pessoa para quem a gente quer mandar. Minha esposa já os prometeu para um sobrinho dela, né? Que tem um filho pequeno, uma filha pequena, na verdade, né? Uma menininha e que pode gostar desse tipo de leitura, né? Uma leitura bem para crianças mesmo e tal. É um quadrinho bem bonitinho. Então, este já está, né? Inclusive, encomendado, né? Já está decidido para quem vai. São dois, quatro, são seis ediçõezinhas do esmilinguido. Aí temos aqui uma pequena seleção, digamos que é outro pequeno lote, com revistas que se dividem entre revistas da Cuca e do Sítio do Picapau Amarelo, da Emília, ou seja, personagens do Sítio do Picapau Amarelo. Temos essa edição aqui da Cuca. Temos, vou mostrar todas as da Cuca primeiro. Temos essa outra que alguém plastificou a capa. e aí temos duas edições da Emília. Não, uma edição da Emília, na verdade... Olha, eu bati no Mestre do Terror. Senta aí, Mestre. Desculpa. Duas edições da Emília, na verdade, né? Não, uma edição da Emília. Me confundi com o Mestre. Uma ediçãozinha da Emília, que também já apareceu aqui no canal, no vídeo de aquisições e no vídeo solo, uma ediçãozinha do Sítio, mesma coisa, veio aí no lotezinho, e uma edição do Você Sabia Sítio do Picapau Amarelo, que eu já mostrei aqui, num vídeo no qual eu até comento que não curti muito. Essas edições todas já estão prometidas para o meu amigo André, eu vou agregar mais algumas. Mas André gosta do Sítio do Picapau Amarelo, e ele quer que o Abner, o filho dele, tenha a oportunidade de ler quadrinhos, ler material sobre o sítio. Então eu vou mandar para ele. E continuando, temos duas edições do Bolinha. É da Pixel, editora. O Bolinha é um personagem do qual fazia muito tempo que eu não via quadrinho dele, eu lia alguma coisa quando eu era menino. Nunca foi um dos meus prediletos, nunca teve muito lugar na minha linha de interesse, mas é muito gostoso ter, de maneira nostálgica, um quadrinho dele de volta. Então eu até pretendo ler, viu? Provavelmente vai virar vídeo. Mais uma revistinha da Julieta, naquele formato maiorzinho que a Globo publicava. Já veio alguma coisa naquele quadrinho a troco de pinga, eu não li todas as edições que vieram naquele quadrinho a troco de pinga, mas eu li o material que veio da Julieta e se não me engano até já fiz vídeo. Veio mais uma revistinha do Scooby-Doo. Eu não paro de encostar no mestre do terror, hein? Veio mais uma revistinha do Scooby-Doo. Essa eu fiz vídeo com a outra que veio. Essa daqui veio em bem melhores condições. Não sei se farei algum vídeo ou lerei esta. Eu acho que é mais provável que é uma revista que eu vá passar para frente. Veio aqui um pequeno lote do Menino Maluquinho. Eu gostei bastante. Eu tenho várias edições do Menino Maluquinho aí. É legal poder agregar mais, fazer uma pequena coleção. Por que não? Eu tenho um carinho muito grande pelo Menino Maluquinho. Muita gente da minha geração tem, né? Pela personagem da nossa infância, do grande Ziraldo. E tem aqui um bom material do Menino Maluquinho, inclusive em fases bem distintas dele. E tem inclusive o número 5, o número mais baixo que eu já tive. Menino Maluquinho é muito legal, né? Ziraldo é muito legal. E o mais surpreendente de tudo, veio um pequeno lote de gibis do Seninha. Olha só. Eu já tenho algumas edições. Eu tenho três edições do Seninha, sendo que uma é um formato americano mais grandão, porque é uma edição especial. E aqui nós temos várias edições do Seninha, ó. Que começam com aquelas edições que traziam aquele papel de melhor qualidade e um maior número de páginas. E depois vai passando para edições que o papel já é papel jornal. O papel dentro já é o papel jornal famosinho, o papel jornal. E o número de páginas cai, até porque a revista vira quinzenal, né? E provavelmente essa é a razão do que acontece. Eu não vou me deter muito mostrando cada revista, nem fazendo muito comentário sobre cada revista, pessoal. Por razões óbvias. Não vamos estender esse vídeo muito. E também é uma revistinha do Gordo. Eu tenho umas duas edições do Gordo. Essas revistas sempre me despertam um interesse nostálgico muito grande. Me lembram a infância. Me lembram que eu não era interessado nesse tipo de quadrinho, mas que tive vários deles, né? Do grande Eli Barbosa. Hoje em dia eu tenho um carinho grande. Com certeza eu vou ficar com essa edição do Gordo. Veio essa daqui da nossa velha conhecida, ó, a Bicho Esperto, a Ladinha em quadrinhos. A Ladinha, a história original, caiu em domínio público com toda certeza. Não só ela, ó. Temos a Bela e a Fera, a Pequena Sereia e tantas outras contos de fadas originais, histórias originais. E a Bicho Esperto fez um quadrinho a respeito do personagem e veio aqui. É no mínimo uma adaptação curiosa o bastante pra que eu queira ler. E as duas cerejas do bolo, vamos dizer assim, desse pequeno lote, é essa edição do Zé Colmeia, né? O número 40. Tá bem destruída, bem castigada, mas é uma ediçãozinha dos anos 80, cara. Aqui, ó. De 86. E traz o Zé Carioca, como ele era publicado. Zé Carioca. Meu senhor. Traz o Zé Colmeia. Zé Carioca, eu não sei de onde eu tirei isso. Traz o Zé Colmeia, como ele era publicado na editora Abril naquela época. E a mim me dá uma nostalgia enorme. Eu tive poucas edições do Zé Colmeia. Pouca coisa, na verdade, da Hanna Barbera em si passou pela minha mão. Não era muita coisa. E quando passava eu me livrava rápido. Hoje em dia eu tenho interesse. Acho gostoso esse material. E mesmo estando bem destruída, com certeza é uma revista que eu vou conservar e vou ler. E aí a grande, né? A grande pérola desse plot. A grande maravilha que me deixou mais feliz. É essa edição aqui. O melhor da Disney, né? As obras completas de Carl Barks. Esse é o número 9, o volume 9. Eu não estou nas melhores condições também. Eu também não digo que eu vá querer colecionar. Que eu vá querer procurar as outras edições dessa coleção. Embora seja uma coleção muito bem falada. Principalmente pelos fãs de quadrinho Disney, né gente? O pessoal fala muito bem, procura. E essas edições em ótimas condições, muito bem conservadas, com a capa bonita e tal. Inclusive são vendidas bem caro. E justamente por isso, porque eu tinha curiosidade de ver esse material. E pelo tanto que ela é badalada no meio dos colecionadores, né? Principalmente de quadrinho Disney. Eu fiquei extremamente feliz dela ter vindo. E muito interessado em ler, né? Eu estou num revival com a Disney. Estou valorizando a Disney que antes eu não valorizava. Todo mundo sabe. Já tem muitos vídeos no canal falando disso. Então pra mim foi o melhor que veio nesse pequeno lote. E é isso aí pessoal. Não temos muito mais a falar. Se você gostou desse vídeo, deixa aquele like aí pra mim. Pro Mestre do Terror. E pra Disney.